Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Anjo, a mão do sol tá me acordando Não vai embora, só te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser por só você Atira o pé no chão, atira o pé no chão A noite a gente ama É que você me perca, sai a mão do bar Em cima da cama E se a gente tiver que briga A noite a gente ama É que você me perca, sai a mão do bar Em cima, eu falei, bebe E o Marquinhos ela ficou Marquinhos você chegou Eu tô em velha de seteira, tô no bloco dos amigos Vem! 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 Você vai conhecer a cidade de prazer Correndo atrás de mim Vem! 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 Vem A CIDADE NO BRASIL